Olá pessoal, vou tomar mais vídeo com vocês e hoje vamos jogar PK-XD Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje vamos jogar PK-XD e hoje vamos mostrar o que tem de novo nessa nova atualização né filha? Sim! Até que enfim atualizou né? Olha só gente o céu, tá cheio dessas coisinhas de quem? É balões isso aí né? É, são balões Vamos ver o que mudou? Vamos ver! Saiu tudo aquilo de ano novo, de natal né filha? É! E agora temos essas coisas novas aqui Agora tá ficando só o solzinho pra sempre e a lua também gente, PK-XD Tá certo né? Cadê a lua? A lua tem que ficar só à noite Ah, ela tá lá por trás, a branquinha lá né? É a nuvem pai! A nuvem? É a lua não é não? Não! Vamos correr, vamos correr pra corrida! Corrida? Volta aí pro Melena! Corrida de chegada e a chegada Aqui em cima é a corrida de correda 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 de cor Eu quero guardar essa coisa na minha mochila Cuidado, olha pra frente Que isso Nossa, que legal isso aí, hein É a pista de corrida do Snow Eu acho que é porque estamos Tem lugares do mundo que está chegando no inverno, né, filho? Ah Não sei se tem alguma coisa a ver, né Mas está muito legal essa pista aí, gostei Gostei também Eu vou falar Não, não é que eu pego Ó, um barro Tem um barro ali Tem um barro ali Peraí, o ano novo lunar Ah, filho, é o ano novo lunar É um Ah, estou totalmente errado aqui, ó Começou o universo PK-XD Prepare-se para muitas novidades Aproveite para acender as lanternas espalhadas por aí Acho que são essas, né Esses balões Confira novos visuais E os novos lançadores de tigre Deixa eu ler, filha Traga sorte e prosperidade para todos os ambientes Novos móveis e itens externos estão disponíveis para decoração E não deixe de conferir a lojinha do evento E os novos desafios de ano novo lunar Aproveite cada momento Ano novo lunar Eu quero pegar Eu estou a fingir Isso aqui, ó Esse barro ali Deixa eu pegar para mim É elétrico Cheguei São duas gemas São duas gemas, gente? Está ótimo Tem uma gema nesse baú enorme? Está ótimo Está bom Temos nove gemas, né? É, vamos ver aqui Eu queria comprar tantas e pet É, mas esse é caro Galerinha, já vá deixando o seu super like aí, galerinha Não se esqueça, tá bom? Eu acho que eu vou comprar desses aqui Peraí, com licença Eu quero um gato Eu quero um gato Vai ser um gato Vai dar e não É, ele fica em frente à sua casa, né? É, ele fica em frente à sua casa E amanhã ele já está pronto Vamos ver se é um gato ou um cachorro, né? Seja um cachorro diferente Entendeu? Uhum Diferente Aproveite E eu vou comprar coisas pra ele Ah, tem as camas, né? As peraminhas, as potes Gemas, vinte Gemas Não O caminho pra ele já tem Ele já bebeu a agulha, já? Já Nossa, por que isso? Ele está em uso Olha só Você tem mil e quarenta e oito mulheres Mil? É, aquele pote custa dois mil Não dá pra comprar Nossa É, daqui Vou ver Vou ver Tá bem Então O que eu vou buscar aqui? Eu vou Aqui Vou trocar de roupa, Miss Vamos ver se tem Olha Parece que cresceu Mais a imagem De roxinho Cadê os cabelos diferentes? Não tem cabelo Mas esse cabelo está no show de bola Deixa a moreninha pra ficar igual a você Cabelinho preto Tem que pintar lá, né, pai? Vai ter que estar caro Tá caro pra pintar o cabelo? Preto Preto dá, né? Eu vou trocar de roupinha Vou ficar com essa Quando eu tô com uma lovinha Eu vou tirar Vou tirar essa lovinha Eu queria ficar com essa Mas é vinte E é isso Eu tenho uma asa Então Vou gostar Não tem nada aqui Eu não sei o que tem isso aqui A gente já tem nove 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 Reais Olha, cubina Cubina com a roupa de gato Vamos dar mais uma volta aí pela cidade Pra gente ver O que mais de novo tem Dá pra acender aquela lanterna Que ele falou Qual? Ele falou Aquele robôzinho lá Que dá pra acender as lanteras Ele fala sempre com a gente Ele é o líder de que fala Essas daqui Essas são essas E como é que chega nelas? Ah, tem uma ali Tem uma Galão Eu quero tocar nele São balões Ah, esse dragão aqui Vamos subir nesse dragão aqui Vamos, gente Vamos fazer uma coisa Que eu quero fazer muito Vou comprar um Será que dá pra chegar nele? Dá pra subir em cima dele Eu quero tocar nele Toca, toca Mas não dá, não dá E o robôzão, cadê o robôzão? O robôzão? Ele transformou no que? Nada Tá normal ele? Tá normal, ó Vamos enxergar perto dele Tem um baú em cima dele, não tem não? Eu tô enxergando Não, não tem não Pensei que era um baú É uma lâmpada, pai Eu acho que é isso aí O que é isso aí? Até aqui Vamos subir nele O que é isso aí? Cortou um botão, papai Olha, tem mais um coisinho Então, eu acho que você referia a isso aí, né? É Eu pensei que isso aí na cabeça dele é um baú É um baú Mas não é Eu quero subir muito no sal Já dei Eu vou cair aqui Eu vou subir quase que eu subi naquela lâmpada, pai Primeiro a gente vai fazer essa aqui Primeiro vamos fazer uma coisa, gente Primeiro vamos entrar aqui na corrida Mas como é que você vai participar dessa corrida, filho? É, qual? Essa corrida aí tem alguma... Ah, só entrar nela e já participa, né? É Tenta ganhar pra ver o que é que dá pra ganhar O que é que dá pra ganhar É Ui Ui Opa, nossa, tem um parado ali, você viu? É. Então eu vou vencer, eu vou vencer. Tem outros parados. Tem outros parados. E antes de fazer isso, quero muito, muito, muito usar uma madura. Gente, vocês gostaram dessa atualização, gente? O ano novo lunar? Deixa aí nos comentários, tá bom? Sim. Eu quero muito, muito, muito usar uma madura. Vou vencer de novo um joguinho. Um novo joguinho. Agora aquele joguinho de gelo do Papai Noel, papai, agora tá aqui. Mas eu quero usar uma madura sem açúcar pra mim. E eu vou lá. Agora eu vou lá pra fora. Pronto. Eu... Eu vou ficar com poder. É, ei, espere um pouco. Se você sair agora pra ver a sua madura alugar. Eu não posso sair, filha. Ah, mas eu queria tanto voar. Então eu vou escolher uma diferente. Não, mas você vai gastar suas gemas todas. Então não. É que se você sair da sala, você perde a madura. A madura fica só aí dentro. Deixa eu... Eu vou sair então. Era pra eu fazer um teste. Ué, pegamos aí, amigos. Aí, foi. Agora... Eu quero um novo. Um novo é esse aí? É esse aí que tá pequeno. Tá, mostra o país. Mas eu vou ver o que é esse aqui. Sim, é tudo. É de carro. Raza. Raza, raza, raza. Tão... 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 Ele vai bater aqui Mas você não vai conseguir mesmo Porque eles são malucos Esses laranjas são malucos O outro foi mais rápido Ah, é o roxo também Nossa Tem outro joguinho aí? Não, só tem esse Só tem aquele do patinho E só esse daqui Quer jogar do patinho? Deixa eu encontrar do patinho Nossa, parece aquela loja de brinquedos Que a gente vai, né? É Tem quase tudo que tem aí Vamos ver aqui O jogo do patinho Tem rosa dele Mas vou usar o rosa Não, vou sair Vou usar o marelinho É engraçadinho, né? É Vamos ver até onde que a gente chega Já bateu a cabeça na caixa Nossa É tadinho De novo Tadinho Não gosto de passarinho Parece sendo batido no lugar Ele vai subindo, né? Conseguiu 20 moedas Ah Ai Droga Doeu Bom, galerinha Vai deixando aí nos comentários O que vocês acharam E se vocês encontrarem baús Dá umas dicas aí pra gente Pra gente jogar de novo e encontrar mais baús Né, filha? Bom, o que mudou Acho que foi isso, né? Acho que não tem mais Mais coisas pra mostrar Na verdade, agora é só jogar e fazer as missões Né, filha? Vamos ver Toda a nossa roupinha De tirar um personagem Não tirar um personagem Um personagem Esse aqui eu vou tirar Sim Agora vamos mudar O nosso personagem Que é o cabelo E vai ser assim E a roupa vai ser De unicórnio E esse vai ser assim Agora Chapeuzinho não A gente já tem um lacinho Então vai com Um fonezinho Não Pode que essa nossa Outro De dinheiro Eu vou escolher um tenizinho Eu acho que é um Eu vou escolher um fone mesmo Esse aqui tá perfeito? Tá, isso tá legal Legal Eu já mandei esse sapatinho Né? Então eu eixo Óculos não Asinha fica Ai, a bolsa de gatinho Não sei comprar Não Então eu vou ter que tirar o fone Agora dá? Não Eu tenho que tirar o gatinho Para comprar Agora eu vou Eu vou voltar Lá na loja Tira essa daqui Agora vamos ver Isso aí Bolsinha de gato Bolsinha de gato Nossa, que cara Ainda tá caro Vamos usar Olha a sua casa Olha, é uma gema É Aqui Aqui Consegui um monte de dinheiro Uhul Bom, gente É isso O meu avô ficou lindo Aquela pista Eu acho que é isso É, eu acho Ficou show demais Também Né? Deixa aí o seu like Se inscreve no canal E a gente vai ver Os eventos Tentar fazer os eventos Para ganhar mais coisas Se vocês acharem Palmosos secretos Aí Avisa pra gente Tá bom? Sim Então, gente Foi esse vídeo Para que você goste do vídeo Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau